O maior orgulho de ser filha de vaqueiro, meus pais analfabetos e tudo que podiam me oferecer era educação. Estudei aqui, sou do ano de construção dessa escola e foi aquele desafio, né? Escola do Campo, como é que seria? E a gente encontrou oportunidades na Escola do Campo que na escola urbana não existe. É a nossa cara, as atividades, os projetos, são do nosso jeito. Saí daqui, fiz faculdade, fiz pedagogia, me formei e voltei para a mesma escola onde eu concluí o meu ensino médio para prestar agora os meus serviços e voltei para casa, para a casa em que os meus pais construíram. Então, voltei para o campo. Eu fui a única da família que fez faculdade, que conseguiu do nada. Meus pais vieram do sertão e a gente não tinha nada. E hoje, graças a Deus, nós temos a nossa casa, o nosso conforto. E voltar para casa com um pouco mais de conhecimento e olhar para trás e dizer, poxa, deu certo. E deu certo porque a gente teve meios, recursos para que isso acontecesse. Que o olhar da educação não mude, que esse cuidado para o que foi feito aqui na escola, que perpassou por todos os outros governos, que Josias consiga continuar olhando para o campo, para a escola do campo, para os projetos, para esses meninos do campo, com o mesmo gosto, mesmo zelo. É 13 e 12, na Bahia, com Josias Gomes, do Federal da Gente.